Viralizou aí uma entrevista do Valdemar da Costa Neto, em que ele disse que o Lula é um cara popular, ele disse que o Bolsonaro não é um cara como a gente, mas assim, rebaixando o Bolsonaro. E depois fala, não, mas e o Lula? O Lula é outro nível. O Lula é um cara do povo, o Lula é um cara popular. Aí depois ele fala, olha, o Bolsonaro tem carisma. Sabe o que o Lula tem? Tem prestígio. Eu falei, o Bolsonaro tá a pé da vida, tá um quebra-pau no PL. Só que a coisa tava bem pior do que eu pensei, viu? Alguns deputados bolsonaristas querem já fazer uma revolução no PL, eles estão percebendo? Já perceberam isso faz tempo, né? Mas usaram essas declarações aí do Valdemar pra dizer ao Bolsonaro o seguinte, olha, o Valdemar tá usando o seu nome, ele vai te descartar na hora, no momento em que ele não precisar mais de você, ele não vai esperar nem um segundo a mais. Nesse exato momento ele vai te descartar e você não será mais nada, viu, Bolsonaro? Não ache que você vai ser, se você for preso, ele vai continuar te pagando salário por muito tempo e não ache que passando outubro, acabando a eleição, ele ali cumprindo o objetivo dele que ele vai ficar muito tempo aí fazendo as suas vontades. Não vai. Não vai. Obviamente o Valdemar quer manter os bolsonaristas no PL, mas ele vai tentar sambar e rebolar da maneira mais lucrativa possível pra ele pra manter o maior número de bolsonaristas no PL sem precisar ficar ali com o Bolsonaro e sem ser 100% oposição ao Lula. Porque o Valdemar não quer ser oposição ao Lula em tudo. Não. Ele quer estar com o governo. Ele é sem... O Valdemar, ele é um governista. Não importa se é governo fascista, se é de esquerda, se é de centro, se é, olha, podia ser um governo nazista, ele ia ser governista. Podia ser um governo comunista, ele ia ser governista. Essa é a ideologia do Valdemar. É eleger um monte de deputados da maneira que foi pra poder aí vender apoio ao governo da vez. No caso, ele tem 99 deputados, os quais pelo menos 45 a 50 fechariam com o governo Lula na maioria das pautas, pelo menos. Em algumas não, mas na maioria das pautas. Os outros são bolsonaristas que não vão votar com o Lula em nada ou quase nada. Aí, depois da fala do Valdemar... O repórter da Folha ligou pra ele e perguntou, olha, você confirma as suas declarações? É óbvio que ele confirma, tem um vídeo dele falando, mas tá. Aí ele, que pena que o repórter não publicou o áudio da entrevista. A gente tem que ler o que falou. Ele falou, eu confirmo sim, como é que eu não vou falar que o Lula é popular? Aí eu estaria mentindo, aí eu ia perder a minha credibilidade. Aí depois ele elogia o Lula a ter colocado o Lewandowski no Ministério da Justiça. O Lewandowski é um cara sério. Aí ele começa a dar... Não é dar palpite assim, criticando, não. Ele começa a tentar fazer críticas construtivas pro Lewandowski. Falar, olha, podemos fazer assim, assim, assim... Pô, cara... Você tá raspejando já pro Lula. O Bolsonaro percebeu. O Bolsonaro tava em grana dos ex. Ele fez um evento fracassado no sábado e aí no domingo se encontrou com apoiadores. O mega encontro do Bolsonaro com apoiadores. Esse aqui eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Mas aqui, se eu não me engano, é um menino adolescente, talvez não... Não é eleitor, então. Esse aí. Então, quatorze pessoas. Deve ter mais gente ali. Então, o Bolsonaro resolveu falar do Valdemar. Aí, vamos ver aqui o que disse Bolsonaro. Olha o microfone que eu comprei. Virou um pompom. Ele tinha isso aqui assim. Aí eu coloquei o pompom porque no primeiro vídeo ficou meio estourado, né, a minha voz. Então, vamos ver se agora melhora. Mas, enfim, vamos aqui a Bolsonaro e Valdemar. E isso vai fazer a diferença lá em 2006? Tudo na vida eu faço um... Puxo um pouquinho pra vida familiar de cada um de nós, tá? Problema sem. Semana tinha um problema sério. Vamos falar com quem? Calma, se continuar assim, isso vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. É como o Lula é extremamente popular, tá? Manda ele vir tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem? Não vem? Vai, bichando. Não vem? Não vem? Não vem nem na praia. Ele fecha a praia, né? Vai, bichando. Só que eu ia falar bem, saindo aqui, ó. Porque a pessoa tá bacana. Mas aquela coisa... Aí tá lá, segundo ele, o Lula não é popular porque o Lula não toma uma 51 no bar da esquina. Então isso significa que o Lula não é popular, tá? Aí ele disse... Ah, vou... Ah, quase falo uma besteira aqui. Por quê? Porque o Bolsonaro já ia falar que a eleição foi fraudada de novo, viu? Essa besteira que ele disse que falaria... Ah, a eleição foi fraudada já ia ensinar de novo, aí cometer crime novamente. Mas ele confirmou a briga, viu? Eu tive um problema sério aí. Um membro do partido, não vou dizer com quem, que disse que o Lula é popular. Olha, de todos os membros aí do PL, da cúpula do partido pelo menos, o único que falou que o Lula é popular duas vezes falou primeiro numa entrevista que só viralizou agora e falou quando a Folha perguntou pra ele se mantém, mantém, o Lula é popular sim. O único é o Valdemar da Costa Neto. Quando ele diz implodir o partido é o seguinte, os bolsonaristas estão tentando, desde que o Bolsonaro entrou no partido, os bolsonaristas, liderados pelo Eduardo Bolsonaro, que é quem mais gosta da vida partidária, eles começaram a tentar dominar os diretórios estaduais do PL. Então, colocar só gente que é alinhada ao bolsonarismo e não ao Valdemar ou a gente que já estava lá, a gente do Centrão. Não, vamos colocar só gente que é alinhada ao bolsonarismo, ou seja, gente que é alinhada ao Bolsonaro. Então, no diretório de São Paulo teve inúmeros problemas, em alguns diretórios como o da Paraíba teve quebra-pauta, tendo briga até agora, tem diretório como o do Ceará, de Minas Gerais, que também os bolsonaristas são cada vez mais, é um cargo aqui, é outro ali, que eles vão dominando, ou seja, tiram um cara que era da confiança ali do pessoal do Centrão, que estava no PL antes, daqui e põe um bolsonarista. Aí, no mês que vem, daqui a alguns meses, tira outro aqui e vão dominando pouco a pouco. Quando o Bolsonaro fala de implodir o partido é o seguinte, todas essas pessoas que eles já conseguiram colocar em todos esses diretórios começam a se rebelar. E aí, tem uma coisa, os partidos políticos no Brasil, muitos deles têm dono. Você vê que o Valdemar é dono do partido. E por que tem dono, Tiago? Porque esses partidos têm os seus regulamentos. Aí no regulamento eles colocam de uma maneira que fique amarrada para que sempre os mesmos ali, ou o mesmo, esteja no poder. A não ser que tenha briga judicial, coisa do tipo. Porém, o bolsonarismo, eles são especialistas em ocupar espaços. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com política partidária. Quando tem eleição para o Conselho Tutelar hoje, quem é que ganhou 70% das vagas? Bolsonaristas. Por que, Tiago? Porque eles vão com as igrejas evangélicas e eles falam, olha, o Conselho Tutelar é um espaço que a gente precisa tomar. É um espaço que tem que ser nosso, porque ali tem as crianças, tudo mais. Quando acontece alguma coisa, é o Conselho Tutelar. E a gente consegue ali tomar decisões que prejudiquem quem não é bolsonarista, quem não está na nossa ideologia. E que favoreçam quem está na nossa ideologia. E que, por exemplo, quando uma menina é estuprada e fica grávida, pô, é o Conselho Tutelar que falou, não pode abortar. Tem que manter a gravidez. Mas a menina vai morrer, tem 9 anos de idade. Que morra! É o Conselho Tutelar. Então, se só tiver bolsonarista lá, são eles quem vão na justiça para tomar essas decisões aí, para ferrar muita gente. Pois bem, agora voltemos aqui. Esse pessoal que ocupa todos os espaços no PL. Eles estão ocupando muitos espaços. Quando eles começam a se rebelar contra o PL, eles já sabem qual é o regulamento, eles já sabem como funciona o estatuto partidário do PL, e eles começam a mover as pecinhas para mudar isso. Eu vou te dar um exemplo. O Roberto Jefferson era dono do partido dele. Ele deixou aí de ser dono do partido quando? Quando ele entrou no bolsonarismo, começou uma briga tão grande dentro do partido, entre gente que é bolsominion, hein? E ele também é bolsominion. Que o que aconteceu, ele agora preso, ele não é mais dono do partido. Não é mais. Então, é uma briga danada na justiça. Você vê, eles conseguem ir ocupando os espaços pouco a pouco, até que eles tomem o partido. Daqui a pouco, o PTB vira um partido que o dono vai ser alguém bolsominion. Alguém. Não se sabe, não vai ser a filha do Roberto Jefferson, não vai ser algum familiar dele, vai ser outra pessoa que a justiça vai acabar colocando lá, ou que vai ganhar, seja por eleição ou de outra maneira. Então, eles conseguem fazer isso. O que eles estão tentando fazer no PL é a mesma coisa. Quando ele fala em implodir o partido, é o seguinte, olha, se a gente fizer uma ameaça que Alckmin já está no partido, a gente leva 40 deputados embora. Dependendo de como fizer a campanha, e os bolsonaristas também são especialistas em fazer campanha pressionando, online principalmente, isso é uma coisa que a esquerda deveria começar a fazer. Olha, no caso do padre Júlio Lancelotti, como deu certo, a esquerda começou a fazer campanha em torno do padre, sete vereadores tiraram assinaturas de uma CPI ali que seria criada para investigar o padre que está ajudando as pessoas pobres. Fala, caramba, conseguiram tirar sete assinaturas. Se a gente falar, ah, pressão online não adianta. Ah, isso foi bem feita, coordenada, adianta sim. E aí o bolsonarismo sabe, se eles fizerem a pressão certa, eles conseguem aí tirar 40, 45 deputados do PL? Conseguem. São exatamente aqueles que não fechariam com Lula nunca. Vai sobrar a parte que o Valdemar gostaria que fechasse com Lula. Só que o bolsonarismo tem uma carta na manga que pode ser utilizada até daqui a alguns meses, principalmente até abril, que é quando acaba o prazo para mudar de partido. O que é que a carta na manga? Tem eleição municipal.